Eu sou Francisco Ramalho Júnior, diretor, roteirista e produtor de um filme, Canta Maria. Na minha formação, o faroeste era fundamental. Vi todo gênero de faroeste, dos bons, dos maus, dos ruins, dos cantores, o que seja, e sonhava fazer um filme sobre o faroeste. Ao ler o livro do Francisco Dantas, um escritor de Sergipe, que ganhou o prêmio Lampedusa, de alta inovação literária, eu me apaixonei intensamente pelo livro. Mas não conseguia vê-lo como obra cinematográfica. Mas havia uma página do livro que era motivo de eu estar tão encantado. Num dado momento, Felipe, personagem do livro, vê aquela moça e chega, você quer casar comigo, Maria? Me dá um tempo que eu vou pensar, é a resposta de Maria. E eu ficava com isso me tocando, me tocando. Mas me tocava muito o fato do livro passar entre 30 e 38, quando o cangaço estava agindo na maior parte dos estados do Nordeste brasileiro. E as famílias acossadas pelo cangaceiro e acossadas pela milícia, dos volantes, da polícia, num fogo cruzado, perdendo vidas. Mas os meus personagens, os personagens desse livro, não são aqueles retirantes, não são aqueles que a literatura tanto colocou no cinema, na visão do que seria o Nordeste. Não, são pessoas já de uma classe em busca de uma profissão. O Felipe, que eu citei, é um amansador de cavalos. O sobrinho dele trabalha com a arte do couro. E Maria? Maria fica entre tio, sobrinho, cangaceiros, volante, numa história épica sobre o Nordeste brasileiro. Tem músicas da Daniela Mercury. E eu optei pela primeira vez em usar a tela larga. Foi o meu primeiro e único filme chamado Cinemascope 235, que infelizmente nem sempre dá para se exibir numa TV assim. Mas não esqueça, ele está no streaming Belas Artes. Uma cor, a cor da terra está no filme. Também é uma homenagem ao Faroeste. Copio uma cena de um filme do John Ford. Verifique. E aí E aí E aí E aí